No caso, o senhor, porque o senhor que era ele? Não, mas eu era ele, agora eu não respondo mais por ele não. Sim, trocou o nome, não os equipamentos. É, mas aí só com ele, esse negócio é só com ele, entendeu? Aí como ele já era... No caso, eu era ele, agora não sou mais, não tem mais negócio de equipamento, entendeu? Não, só trocou o nome, não de pessoa. Mas aí, se eu troquei de nome aqui, tudo que tá no meu nome, eu respondo por isso. Mas não tá no meu nome, não respondo mais não, entendeu? E assim, mas assim, o senhor trocou de nome, não de pessoa. O senhor não conhece isso? É só pra lá, não conheço. Você não conhece? Não, era eu, cara. Até era eu, mas agora não sou mais, então não adianta, né? Mas como equipamentos que eram danentes estão na sua residência, isso? Não, eu moro mais no mesmo lugar, não moro, eu não tenho casa não, eu sou novo. Você quer que é novo, tem que comprar casa, comprar carro, entendeu? Mas com quem ficaram os equipamentos que eram danentes? Aí só com ele. E aí